Pessoal, vamos falar sobre a origem do coronavírus no laboratório de Wuhan, reportagem que passou ontem no Fantástico, hein? Essa notícia foi sugerida pelo Rodrigo Pereira. Obrigado a eu, Rodrigo Pereira, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal, né? Pois bem, quem diria essa teoria virou mainstream agora, a ponto de passar no Fantástico, que coisa, realmente impressionante. Para quem não sabe, eu também não sabia, não acompanho o Fantástico, mas acabei vendo aqui nas notícias sugeridas no site. Ontem teve uma enorme reportagem lá na Rede Globo, no Fantástico da Rede Globo, falando justamente sobre a teoria da saída do vírus do laboratório de Wuhan. E adivinha, sabe o que eles fazem de crítica em torno? Por que não estudaram isso antes? Por que não viram isso antes? Ele culpa o Trump. É mesmo, cara. Vamos ver esse negócio direitinho aqui? Então, aqui tem só uma parte básica da reportagem, aqui no G1, mas se você clicar aqui no vídeo, você vê a reportagem toda. É uma reportagem de 10 minutos, bastante detalhada, falando sobre a origem do vírus e coisa e tal. E, bom, o mais curioso é assistir a reportagem, o que ela fala é aquilo que todos nós sabemos, né? Desde o início, muita gente desconfiava que poderia haver o vazamento acidental do vírus. Eu falei sobre isso no dia 2 de fevereiro do ano passado. Aqui, ó. 2 de fevereiro de 2020, eu fiz esse vídeo, na época, no YouTube, mas justamente como o YouTube começou a censurar esse tipo de informação, considerar que isso era fake news e coisa e tal, na época eu achei melhor apagar esse vídeo e, no final, esse vídeo está lá no Bitshoot e no Odyssey, né? E aqui nesse vídeo eu falo basicamente os mesmos argumentos que eles mostram. Não, em Wuhan não se come morcego, não existe isso. Não vendiam morcego no mercado de peixe de Wuhan. Lá era mesmo uma porqueira completa, um lugar totalmente horrível em termos de higiene, mas não vendem morcegos lá, então não fazia sentido a história do pessoal. E, por outro lado, você tem isso aqui, que é a coisa mais importante que eu levantei lá no meu artigo, que justamente era, indo lá no site do Instituto de Biologia de Wuhan, você consegue ver as pesquisas feitas no laboratório e, justamente, você tem um monte de pesquisas feitas com coronavírus, de morcego. Então você vê um monte de coisa feita, um monte de pesquisa sendo feita lá no laboratório de Wuhan com morcegos. A doença veio do morcego, não tem morcego no mercado. Era impossível não considerar, pelo menos como hipótese, o vazamento acidental do vírus de Wuhan. E aí eles falam todos os argumentos lá, inclusive mostram uma coisa que é bem interessante, que é justamente o vídeo em que aparecem morcegos dentro do laboratório de Wuhan. Deixa eu pegar esse pedaço do vídeo aqui. da prevenção e controle de novos vírus infectórios no laboratório. Então essa é a novidade que eles lançaram lá, mas na verdade esse vídeo é um vídeo em chinês que foi identificado por um grupo da Nova Zelândia e foi colocado na internet. E a Rede Globo só pegou esse vídeo e colocou lá no Fantástico e mostra morcegos dentro do laboratório de Wuhan. Mas veja, isso aí era óbvio. É só você ver as pesquisas que tinham lá, todas elas relacionadas a morcego. É óbvio que tinha morcego no laboratório, que eles estavam tratando isso lá, que havia pesquisa nesse sentido lá. Aí vem a parte curiosa da coisa. Aí eles falam aqui na coisa que no início houveram muitos pesquisadores sérios que consideraram essa hipótese do vazamento ter vindo do laboratório. Mas aí o Trump falou... Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas aí o Trump falou que o vírus tinha sido... Aí o Trump inventou uma teoria da conspiração que o vírus tinha vazado do laboratório e que era ser uma arma química, não sei o que lá. E daí todo mundo voltou atrás, ninguém queria ser associado a essa ideia. Olha o absurdo. Eles botam a culpa no Trump. E que não faz sentido, porque o Trump nunca falou que foi arma química diretamente. Ele falou que foi culpa dos chineses. O que é diferente de dizer que é uma liberação acidental. Desculpa. Que é uma liberação proposital. Ser culpa dos chineses não quer dizer necessariamente que eles liberaram o vírus como uma arma química. Quer dizer simplesmente que eles são culpados por isso. Negligência, imprudência e imperícia. Foi o que ele falou na época. Foi o que eu falei também no meu vídeo. Se você olhar aqui, eu falo que é muito pouco provável que eles tenham liberado esse vírus propositadamente. Não faz sentido nenhum isso. Não tem nenhuma lógica nessa hipótese de liberação proposital. Agora, um acidente é perfeitamente possível. É perfeitamente cabível nesse caso. No mínimo, precisa ser investigado. No mínimo, precisa ser avaliado pra ver se realmente é isso. E aquele negócio, né? Aí eles falam que... Ou seja, ele bota a culpa do Trump. Não, não foi a imprensa que quis estigmatizar isso como uma coisa porque o Trump falou. Tal como fizeram com várias outras coisas aí. Tratamentos e coisa e tal. Estigmatizaram porque foi colocado politicamente pelo Trump. Não foi isso. O problema foi o Trump ter falado e forçou eles a estigmatizar, entendeu? É realmente uma lógica que, na cabeça deles, deve fazer sentido, eu imagino, né? E aí depois eles falam aqui de um deputado democrata, um médico que se diz democrata, esse cara que ele se diz democrata, e fala que realmente achava que, mesmo ele sendo contra o Trump, nunca achou que fosse uma arma biológica e coisa e tal, mas que ele achava que a possibilidade de vazamento acidental era razoável. Ele continuou estudando apesar disso. Ou seja, olha a coisa, eles estão se contradizendo, ou seja, não teve cientista que quis se isolar disso porque Trump falou. Não, a imprensa que jogou esse rótulo de que quem falava que o vírus vazou do laboratório era coisa de conspiracionista e não sei o que lá porque queria isolar o Trump. A imprensa que fez isso. Inclusive o YouTube, tá? O YouTube também andou cortando vírus, fechando vírus, fechando canais por conta desse tipo de censura. E olha o erro que eles cometeram. Porque tinha gente de todos os espectros políticos vendo essa coisa. Porque é óbvio, gente, é evidente que havia essa possibilidade. E aí, outra coisa mais engraçada, mais adiante ele fala assim, não, então, no final, hoje nós temos três hipóteses, né? A hipótese 1, hipótese 2, hipótese 3, deixa eu ver se eu pego aqui a... A hipótese 1, 2 e 3, ok. Que o vírus não teve mutação nenhuma ou foi capturado no morcego e liberado sem querer no laboratório. A hipótese 2, que ele foi pego no morcego na caverna, teve mutação no laboratório e foi liberado sem querer. E a hipótese 3, que teve alguma manipulação genética e foi liberado sem querer. Então, olha só. Eu sou o primeiro a falar, eu falei aqui que eu acho que esse vazamento só pode ser acidental, é muito pouco provável que tivesse sido liberado propositalmente, mas o cara vinha aqui, né? Falar assim, não, só tem essas três hipóteses, não tem mais, não tem outra hipótese. Não, olha só. Eu sou o primeiro a dizer que eu acho realmente que não foi acidental o vazamento. É óbvio que foi acidental. Mas, cara, dizer que não tem possibilidade de ter sido um vazamento proposital, também eu não vou tão longe assim, não. Possibilidade existe. E eu já coloquei até que a possibilidade não é só de liberação pelos chineses, liberação pelos americanos também. O laboratório recebia grana dos Estados Unidos, vai dizer que o pessoal todo lá não é agente americano, na verdade, e estão fazendo o trabalho para os americanos. Não sei. De novo, eu deixo muito claro, extremamente pouco provável, me parece muito mais óbvio que foi acidental, ninguém teria esse interesse de liberar esse vírus, não tem lógica nenhuma isso. Então, de novo, mas eu não vou fazer o que a Globo fez aqui, dizer que não, que só tem a possibilidade de acidental. E detalhe, eles não falam do estudo de ganho de função. Eles não falam dos pesquisadores que foram internados em setembro de 2019. Ou seja, outras evidências muito claras de que sim, o que eles chamam aqui de hipótese 3 é o mais provável de ter acontecido. O pessoal pegou o vírus do morcego, melhorou o vírus geneticamente e daí esse vírus sem querer vazou. O melhoramento que eles fizeram foi no sentido sim de infectar humanos, mas por quê? Porque eles queriam estudar o vírus. Não era um propósito maligno, era o propósito de estudar o vírus. Só que aconteceu um acidente, as pesquisas com esse tipo de vírus são feitas em nível 3, mas havia pesquisas desse tipo sendo feitas até em nível 2 no laboratório de Wuhan. Isso é algumas das outras denúncias que a gente sabe também que eles não falaram aqui. E aí, no final das contas, acabou tendo um acidente vazando. Alguns pesquisadores ficaram doentes e aí acabaram espalhando para o resto da cidade. É o que está mais lógico nesse troço aqui. Outra coisa bacana da reportagem que pela primeira vez aqui no Brasil se falaram, se falou sobre os e-mails do Dr. Fauci. Falou muito de leve, não falou nada sobre aquele negócio. Lembra? Para o tom da reportagem, o culpado da imprensa ter tratado essa teoria como teoria da conspiração foi o Trump. O Trump que é o culpado. Não é a imprensa que está com um problema com o Trump. O que Trump fala sempre é errado, não. Eles foram isentos. Eles fizeram... Agora que nós temos evidências maiores, a gente pode voltar a estudar essa teoria. Caramba, vocês tentaram enterrar a verdade por um ano. Tentaram com todas as forças. Censuraram quem falava isso. tratando como se fosse teoria da conspiração. Olha que absurdo. Quantas outras coisas que hoje a imprensa bate no peito e fala não, isso não existe. Tal tratamento não existe. Não, isso daí é outra coisa. Não existe isso. Quantas coisas a gente não vai descobrir ainda mais pra frente quando o pessoal começar a olhar com evidências mais claras, quando o medo fizer cessar e as pessoas olharem de forma mais objetiva pra isso. Quantas verdades ainda não vão transparecer mais adiante. E aí a imprensa provavelmente vai culpar o Trump ou vai culpar o Bolsonaro. Não, porque se Bolsonaro não tivesse defendido o tratamento XYZ de forma autoritária e fascista, então a imprensa teria adotado isso e teria estudado com calma. Mas como o Bolsonaro falou, então a gente não podia considerar isso como vale. A gente teve uma teoria de conspiração, lógico. Olha que coisa, bicho. É muito engraçado. No final, elas acabam finalizando falando o relato da doutora Xi Zeng Li, que é justamente a autora da maior parte desses papers que está aqui. Bom, não vale a pena ficar explorando isso daqui. É lógico que aqui dá pra ver que tem todas as pesquisas feitas com o morcego. É óbvio que tinha a possibilidade do vazamento do coronavírus lá do laboratório de Wuhan. Então não tem essa. E realmente é impressionante a cara de pau da imprensa de dizer que a culpa da imprensa não ter noticiado isso, não ter levado a sério essa hipótese, a culpa era do Trump, cara. É, viu? Aprendendo, vivendo e aprendendo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. o